Parece uma barata, né? Você já tentou matar uma barata? Que vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá? E possivelmente faz esse movimento, é muito rápido, ágil. Olha, dá pra ver aqui dentro? Pode olhar, caralho? Olha, é o motor ali, ó. O espaço é minúsculo, né, meu peixe? Caramba! Olha aqui. Deve ser um calor danado aqui dentro, hein? Não é fácil, não. É um milico só, então. Ah, não, é dois, ó. Cabe outro aqui sentado. Olha aqui, cabe um sentado aqui, ó. Olha aqui, ó. Um sentado aqui. Ah, tem um ventiladorzinho ali, ó. E o motorista é lá, ó. Até que tem um ventinho, né, com a planta? Isso aqui deve ser igual a barata, né? É rápido, igual a barata. Essa é a função, tá, né? Baixinho, assim. Olha o copozinho, a vovó, a vovó. É. Tá viciadinho, ó. Ó, a metralhadora acoplada ali, olha lá a luz. Só puxa a frente. É. E aqui, ah, ligou. Acabou de ligar, ó. Ah, ele vai tocar um pouco pra frente. Ele vai tocar um pouquinho pra frente. Acompanhar. Ó. Olha lá, lá vai. Vai um pouquinho pra frente pra ficar todos cuidadosos alinhados. Olha lá. Olha o boi na cinza, olha lá. Tem que ter máscara e conta gases. Tem que ter máscara e conta gases pra ficar aí, ó. É muita fumaça. Na verdade, todos os blindados, antigos blindados, eles soltam muita fumaça, né? Naquela época, isso era permitido. Coisa que hoje nos carros formais não é permitido mais. Columindo a natureza. Parece que tá pegando fogo, né? Olha. Acho que ele vai manobrar um pouquinho pra frente. Qualquer coisa, se não funcionar, a gente vai no braço. Na força bruta. Na força bruta, é. Esse aqui a gente consegue pegar no braço. Tá bom. Quanto que pesa um trem desse, né? Não é? Pequeno, nem desse. É. Você conhece esse daqui? Não conheço. Esse é o Guararapes, né? Esse aqui é o 17, né? É o Guararapes, né? É o Renault, não é? É o 17. É? Eu acho que é. Eu vi o trabalho de recuperação dele, quando ele foi recuperado. Ele até fez um desfile lá no Rio Grande do Sul. Vi lá numa unidade. Não me lembro qual foi agora. Mas ele é diferente. Eu queria saber a finalidade, a sapata dele é diferente, né? Qual que é esse aqui? Pra que é diferente? Esse aqui é o primeiro blindado do Brasil. Ah, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o pioneiro. Guararapes. Esse é o 01. Guararapes, então, remédia. Legal. Eu vi a retroação. Esse foi o primeiro andado chegar no Brasil em 1921. 1921. O primeiro. É o pioneiro. Tem um canhão 37mm. Tem outros que veio com uma metralhadora Hotkins de 7mm pra nós, 8mm pra francês. Ele é francês, tá? Ah, é francês. Bem que você falou. Renault mesmo aí, ó. É o 01, mais antigão. Esse é o 01, depois é o 02. Esse é o 02. Tá na sequência aqui, de antiguidade. Legal. Então eles botaram numa sequência, ó. Então, senhores, olha só. Vamos tirar. Eu quero tirar uma foto aqui no blindado 01. O blindado 01 do Brasil. Vou tirar a foto aqui do lado do blindado 01 do Brasil. Batizado por Guararapes. 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 E o 02. E o 02. O 02 merece também uma foto. Uma foto com o 02. O 02 tá aqui. Ok.